Saudações pessoal que fala bem, Jemira Pozo, diretamente de Moçambique, cidade de Chimoio. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou com o artista, é para que dispensa todo e qualquer tipo de palavra. Estou a falar nada mais, nada menos do que Kingston Siril. Kingston Siril, seja bem-vindo ao programa Momento Cultural. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É a segunda vez, né? É a segunda. É a segunda vez, estar aqui neste programa. Muito obrigado pelo convite e saudar a toda a gente que está nos assistindo. Com certeza, epa, Kingston. Você nos fugiu, fugiu de vez da equipa. Eu fui com o plano de voltar, mas... Acabei de ficar, né? Está certo, está certo. Primeiro, deixa eu me dizer, Jaro, parabéns. Com o que está de quantos anos agora? 20, 20. 20, 20, 20. Muito certo, 20 anos. Parabéns, parabéns, primeiro, com as boas-vindas à nossa cidade. Chegasse o momento em que estava de acender o freio, opa. Epa, ea... Pois, estava a falar com a minha mãe, sobre esse assunto. Aham. Epa, depois eu não trouxe camisola, irmão. Está de mal, está de mal. Mas não, tem uma ali que vai dar jeito. Epa, ea, nem trouxe muitas camisolas, porque na verdade, achava que aqui estava a fazer calor. Ah, epa. Isso é junho, é junho. Que, ah. Simões, o mano é simões. Mas enfim, então, Kinkson, por que a escolha? É verdade que existem várias províncias e cidades aqui em meu caminho. Por que escolher uma fute? Para esperar e trabalhar. Eu acho que são as oportunidades que lá existem, viu? Porque é aquilo que eu disse, primeiramente. Aham, eu saí daqui, só naquela jornada de boquê, vou ficar um tempinho, e depois volto para a minha cidade. Ou seja, a pessoa que chegou. Depois, depois que eu cheguei lá, percebi que há várias oportunidades. Mesmo o que eu faço agora, não disse que, sei lá, a tarde, aonde é, aonde eu consegui. Por que é? Porque é o meu amigo, Kink, aqui pra cá, consegui, certo? Então, esta é a grande diferença que existe entre Maputo e Shmoriá. Maputo é tipo, oportunidade, é tipo, se tu cores devidamente, tu vais conseguir aqui em português. Ok, certo. Então, aqui é tipo, se tu cores devidamente, tu tens de correr devidamente, correr de novo devidamente. Enquanto eu não ia correr. Eu tenho que parar. Tu me ia aqui em português. Não é acerto. Ah, vai. Estás a ver? Ok, ok, percebido. Espero também em casa venha a perceber. Então, se formos a falar de artistas e músicas de Maputo. qual artista que vai aparecer em primeiro lugar em mente fomos a falar de artistas da capital tem que vai aparecer em primeiro lugar na verdade faz mas na minha área acho que o daigo daigo boy é o daigo por causa do momento em que ele tem estado a fazer é gostar em tudo ok números e também por causa do estilo musical que eu tinha estado a tocar mais acaba aparecendo mesmo o daigo o bander também poderia dizer que será que o daigo boy assim como o bander são artistas em que tu te inspiras será certo dizer isso não se inspirar já é um bocadinho mais pessoal ok 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 tá bom tá bom é tenho visto é que tu comes bebes até sentas e partilhas do mesmo espaço é com artistas que qualquer um é gostaria de estar a partilhar só falar de humberto luís daigo boy bander é por cela e vários outros sabendo disto que tu estás no meio nem de pessoas de renome aqui em moçambique é docentes de realizado é não realizado não ainda falta muito que ainda falta mas é bom mas quando estás no meio desse pessoal todo ou a primeira vez em que estivesse não sei de todo esse pessoal o que que tu realmente puxa não foi mas é uma sensação muito ok uma sensação muito e desejar um abraço a a amelia da catiro que a gente da da parcela e final de lá que é assim ou da da brandwise como respirações que me recebeu quando eu cheguei a esposa logo na primeira semana e tal então foi uma cena tipo muito 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 bom já já vi onde estava chegar na cidade ainda estava me ambientar então aquela cena foi uma massa na gula foi uma boa recepção muito bom muito bom muito bom muito bom olha que muita gente tem uma concepção errada do pessoal todo de maputo é qualquer um sai da beira desmoio seja não pula para lá são todos chamados xingondo e xingondo sofrem maputo as coisas que acabaste dizer acredito que foi bem diferente pois muito bem recebido com todo o pessoal lá então atendendo e considerando a resposta que deste e também a euforia que está já causar em todos os fãs achas a assistir uma estrela é posso dizer que sim posso dizer que sim porque primeiramente mesmo agradecer a minha cidade que estimou eu fiquei muito tempo fora para ir nove meses a oito meses e quando voltei a recepção foi aquela então esmoio muito obrigado desde já então sinto sinto uma estrela muito bom muito bom parabéns e esses dias quase que já nem dá prazer daqui até a cidade ou mercado central se alguém parar para pedir uma fotografia se alguém para parar para dizer que gosta da música ou chamar o nome aumentam sempre uma estrela e comprova disso é combinamos aqui uma hora e o que só levou por aí 15 minutos e ele estava lá sofrer faz com esses pais só para verem que não é mentira o que ele está dizendo de facto sair daqui a cidade já é um problema só para eles qualquer um vai reconhecer e olha aqui na banda que eu estou agora eu ao acordar ouço vizinho a tocar a sua música zumbi já perguntei a minha esposa conhece que conhece escuta lá estamos vendo ele está saindo ali quem que quem quem que mora ali é um jovem que está ali que amigo aliás o jovem que mora ali é amigo do amigo do químico então veja só vamos a preparar o seu amigo partilha para vários outros está tocar lá embaixo embaixo mesmo onde você nem imagina eu não tô e eu que eu disse alguém ontem quando estavam a partilhar uma minha cena de show as partilhas deixou ajudam muito desde já também agradecer a todo o tempo que tem ajudado com as partilhas nas redes sociais e também aconselhar a toda a gente que está ver isso apoia os amigos seja nos negócios seja nas músicas porque uma partilha faz muita diferença uma partilha faz muita diferença acredito que foram partilhas foi este todo o calor que me colocou até onde eu estou na minha zona já não vou comprar pão com chinelo já não ando à toa por exemplo eu tinha um show foi no de junho é uma cena de eu sozinho não esperava na verdade eu já tinha uma cena na minha mente de bokei quem que estão de cirírus é isto na cidade de chimo e mas aquilo já foi muito forte já já veio eu tava estava meu irmão primeiro chegou no show no local de chão tava sozinho as crianças voltaram e invocaram foram procurar o kingston não estava em casa estava me preparar e quando cheguei fui lá atuar o love foi demais demais mesmo eu depois de sair da atuação fui entrar no carro perdão estava mesmo à espera de meu irmão para podermos avançar para casa e as crianças ficaram em volta do carro a cantar a minha música fazer um barulho a chamar o meu nome então eu fiquei tipo já estou fazendo acontecer a senhora acho que só tenho mesmo que que agradecer mas atenção o caminho ainda é muito longo ainda é muito longo mas uma das primeiras coisas que acho que o artista tem de primeiramente estar focado é conquistar uma certa fama com um ser do público na sua zona seja eu porque a sua zona que vai colocar no sábado então eu agora já me sinto livre de ir para os outros tipos para os outros títulos em casa já já cumprimos a nossa missão já cumprimos em casa já estamos bem estamos bem com o pessoal então muito obrigado se é bom que é bom que se é um pouco a gente não tem o que dizer é barça barça mas uma mas uma é uma é chona só eu não vou falar não aqui não manda um comentário que é ok falando falando deste show e falei-me a desta jovem que está passando agora né eu vou tentar fazer o zoom e a falei-me dessa jovem é a jovem que está mais mais destacada em todas as fotos que eu já que eu que eu vi sua nem nesse show é a jovem que está mais destacada será que não tá próximo depois do show na verdade não 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 aproximou não é tava aí a coisa dar o show e tudo mas eu na verdade mesmo nem se eu percebi mas o que tem aqui mas o que tem não sabe almas carretas que ela está a fazer e já existe uma fama das mulatas e ela é uma mulata não por isso que eu não podia te entrevistar sem colocar essa foto ali é mas não fizeste nada não aconteceu na música não era música estava de levar é a música é só muito certo muito certo muito certo então olha aqui tá fala-me de ti como artista em que sentido a acredito que tem pessoas agora que estão a ver se calhar não te conhecem só ouvir a música e vão ficar surpresas no final quando descobrirem que é o dono da música x é tá percebendo então quer saber quem é o que é seu seriro é de onde é que tu vem qual é o estilo de música que faz e por aí em dieta então seriro é um jovem humilde e primeiramente começou a fazer música é no quarto com seu irmão xará patrila meu irmão lá abraços aí quando a fazer música no quarto é e gravava no adobe photoshop com o cantor que era do meu pai também sobre influências do black singa já um abraço ao black singa que é um cantor também então eu comecei a cantar por causa por causa dele na verdade então de lá para cá desde que eu comecei a cantar eu me apaixonei por isso você já vê então nenhum estado nesta luta e quem são tiros é um jovem que faz arte para quem não sabe mas é um é um lado que eu também não exponho muito mas eu sou design gráfico também então eu vivo dessas duas coisas música atualmente faça duas coisas música e design grave sim então e faço vários estilos musicais na verdade mas sou mais rapper no momento sou mais rapper muita gente até me critica quando digo que faço muitos estilos musicais de falar uma coisa que identifica mas acho que num momento é rap rap ea mas eu sou eu sou eu sou meio que versátil ok também conversar mesmo numa que sombra posso entrar posso entrar cantar até é mais uma que sombra vou ficar uma semana a preparar um falsete daqueles para arrasar então já sou versátil sobre essa é bem normal amanhã seja acordarem e ouvir um outro estilo musical meio que é surpreso é a não fiquem não fiquem surpresas porque porque o que é de estar a fazer esses dois estilos primeiramente eu fazia só rap mas graças ao ajp eu consegui descobrir outros pontos meus que eu não conhecia comecei a entrar um bocadinho no mundo do canto mas nunca nunca profundei lá tanto é por isso minhas músicas são um bocadinho melódicas então a ideia disto também é não só conquistar o público de rap mas também conquistar o público que gosta de ver umas melodias que gosta de ver umas músicas calmas então alguma das vezes vão ver os monstros rap um bocadinho mais calmos é só acordar amanhã eu entro mesmo para trás de barras mas muitas vezes mesmo entro mesmo nas melodias não isso é muito bom isso é muito bom hoje seja qualquer tipo de estilo que estivemos a escutar o cantor deve estar lá de facto para dar sentimento ou dar esse tipo de melodia para nós sentirmos isso percebemos então a composição ou o que o cantor queria deixar ficar na mensagem que ele está lá cantar e aceito ver que você é filho irmão também acredito que namorado como filho namorado eu quero que me fales um bocadinho de ah ok ok já percebi quero que me fales um bocadinho de como é que tu vês seus pais como irmão que eu vejo como é que seus irmãos te olham né também tiver namorado como é que ela te olha a parte dos pais primeiramente eu agradeço muito os meus pais porque antes eles não acreditavam lá tanto na cena na cena em que eu estava a seguir mas também agradeço porque que num certo tempo eles me deixaram ficaram tipo não vamos lá assistir o que ele vai conseguir fazer mas eles ficaram com medo de talvez eu se desviar é porque essa área de música muita das vezes tem uma conexão com drogas tem uma conexão com bebidas então é visto como se fosse bandidagem e principalmente para quem faz rev e aqui em moçambique as pessoas vem tipo isso aqui também não tem lá tanto rendimento tá já vem então primeiramente eu tenho agradecer os meus pais porque eles me deixaram livres para eu poder experimentar isto que eu estou a fazer agora isto que eu estou a viver agora tá já vem então e primeiramente agradecer mesmo agradecer do fundo do meu coração e eles também para mim são uma inspiração para mim que já vê minha mãe meu pai são uma inspiração porque eles estão sempre todos os dias a batalhar para conseguir alcançar umas outras coisas está já ver então eu peço aquilo é uma coisa que me inspira como irmão também quem está nem um jovem divertido um que e pronto na rua só aquilo é que estão inserido mas em casa é que na verdade o king que na casa chamam em casa chamam-me chamam-me quim definitivo há pessoas que há pessoas que a pessoa que era falar da mas mas a pessoa que chama um king acham que é um nome de carrinho de tipo é a tua chamar king ele uma coisa de carinho mas minha mãe me solta a falar king mano não sei quem não sei que 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 é então acaba por não ser o nome eu não sinto como se fosse um nome de carrinho porque todo o peito da minha casa chamam-me king já estiver habituados então é mais eu sinto mais carrinho quando chamam-me kingston na verdade então king é tipo nome vulgar que eu cresci a ouvir é Então, vamos por lá. Então é isso. Então, uma pergunta... Um carinho mais profunda, né? Eu... Prefilei aqui o nome de algumas catoras. Então, quero saber qual delas você pegaria ou não pegaria. Primeiro, temos a Delfina de Sousa. Clar. Percella. Tamiris Moyani. Damaíja. Verônica Macamo. Lourdes Mutola. Lisa James. Balancia de Moça. Qual delas você pegaria ou não pegaria? Por quê? Posso ouvir de novo a lista? Delfina de Sousa, primeiro. Pegaria ou não pegaria? Vamos por lista. Por uma pessoa. Por pessoa. Pode ser. É... Delfina de Sousa. É... Não pegaria a Delfina de Sousa. Acho que não. Acho que não. Ok. Queres dizer o porquê, Nath? Já, posso dizer o porquê. Acho... Não, mas não. Vamos passar. E a Clara? A Clara... Também não. Também não. Percella? Claro e não, porque... Já fizemos parte da mesma label. Ok. Está já a ver? Então, convivemos muito, não sei o que, então... Não ficaria bem. Não ficaria bem. Não ficaria bem. Faz sentido, faz sentido. Percella? O sorriso já era a esposa. Percella. Que grande problema é esse? Percella, acho que pegaria. Pegaria? Pegaria. Por quê? Sei lá, acho que convivemos um bocadinho, né? Um bocadinho, na verdade, não foi muito. Então, sei, um bocadinho como... Ela é e tudo mais. Então, já, acho. Já apreciaste? Já ficaste apaixonada por ela uma vez? É... Só isso, são outros de idade. Acho que pegaria. Por que eu não pegaria por ela? Olha, atenção, é menor de idade. Quando ela tiver 18 anos, vamos voltar a ter essa conversa. Ok, Tamir Jumoyá? Não, idade. Idade? Sim, idade. Ok, já respondeu por quê? Damaíja? Damaíja não, mano. Não? É. Tem medo, mexe, mexe dela. A Verônica... 10 mil, 10 mil, 50 mil na hora. Não, Tamir. Não. Então, a Verônica Macau? É. Não, também não. É cota, né? É muito cota. Lourdes Motola? Lourdes Motola também não. Também não. Ok, Elisa James? Elisa James. Talvez eu fosse mais grande. Mais, mais, mais grande. Ser young. Ok. Então, não faz sentido ficar a responder isso. Mas se eu estivesse na idade dela... Poder responder fácilmente. Ok, tá certo. E a melancia de moço? Melancia de moço? Deixa eu praticar o Paulo. A melancia de deixa eu praticar o Paulo. Amada. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, olha, suas músicas são escutadas como sois de todas as cidades. Estou a falar desde criança até pessoas adultas, até velhos apanhar, né? Então, em particular, para com as crianças, como você vê ou analisa suas músicas perante os ouvidos das crianças? Então, sinceramente... Quando são palavras um bocadinho fortes, um bocadinho mais rap, um bocadinho agressivas, eu acabo colocando em inglês. Ah, ok. Acabo colocando em inglês, que é para... A criança tem uma certa inocência. A criança canta certas coisas na inocência e nem sabe do que você está se tratando. Eu acho que fica um bocadinho mais leve. Assim, né? Você já vê? Porque a música não tem fronteiras. Tem pessoas que querem ouvir isso, tem pessoas que não querem ouvir isso. Então, eu acabo diversificando. Tem aquelas músicas que são um bocadinho mais para o conteúdo do gozo, dos mais velhos. E tem também a parte do love, que eu faço. Eu gosto um bocadinho versátil. Então, gozo. Mas a partir de hoje, eu agora sei que tenho uma responsabilidade e tenho que controlar muito bem as coisas que eu falo. Então, uma das coisas de evitar, eu falo um bocadinho inglês, que é para as crianças não perceberam que é aqui que eu sou o cara mesmo lá. Ah, grita. Ok, ok. Está certo. A última pergunta para fecharmos o nosso programa. Se Kingston Sirido tivesse dinheiro, não é? E o mesmo valor, ou tu mesmo, né? Se fosse dinheiroso, em que área ou setor, producente algum tipo de instituição aqui em Moçambique, tu gostarias de mudar? Se tivesse dinheiro, fazendo doação, sei lá, só para ajudar na mudança. Eu faria uma doação em uma das instituições, ou se fosse muito dinheiro, faria uma doação em uma das instituições de caridade. Porque eu acredito que precisam. E também se eu tivesse muito dinheiro, ajudaria a melhorar o assunto da nossa cultura, porque é para os artistas tão mal, muitos artistas tiram dinheiro do seu bolso, as coisas são muito complicadas de se fazer aqui em Moçambique. Então, a parte da cultura, está um bocadinho uma coisa. Então, acho que o meu dinheiro iria mais para a cultura e um bocadinho mais para a caridade. O resto, torrar. Afinal de contas, é jovem, né? Então, aqui, Kingston Sirido, muito obrigado. Obrigado pela atenção, por teres aceito o meu convite mais uma vez. Estamos aqui a conversar. E desejar sucessos, tua carreira. Já estás a explodir. Não quero imaginar daqui a um, dois, três anos, onde é que você estará? Acho que já nem vai estar a responder as nossas mensagens, não é saco? Não, nada, nada. Não, mas desejar parabéns. Desejar parabéns. Tua carreira, epá, furou patamares. Furou patamares. E, para fechar, acho que eu gostaria que fizéssemos um acústico da música do momento. É, é, é. E a música Zoom. Mas antes de nós irmos para lá, agradecer a toda a gente que esteve ligado a assistir. Meu nome é Kingston Sirido, estou aqui com o Benjamim. Pela segunda vez é sempre muito bom estar aqui a conversar com o Benjamim. A conversar é leve e tal, não me sinto apertado. Eu respondo as perguntas calmamente, então é sempre muito bom. Espero de novo receber o convite quando eu voltar. Vou querer participar de novo do programa e tudo mais. Então, já pessoal, Kingston Sirido, Instagram, Kingston Sirido, Facebook, Instagram, para contactos, shows, parcerias, vídeos e tudo mais. Entre em contacto no meu Instagram. Pula! Tchau, 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 tchau. Vamos! Vamos! Star, okay. Os holofotes me deixam seco. Estão é trip, isso é muito chego. Beijo um king quando gosto velho e eu e ele. Ei! Vamos de novo. Os holofotes me deixam seco. Isto não é trip, isso é muito chego. Eu vejo um king quando gosto velho e eu e a gente pia construí um castelo. E eu sou Deus dos niggas da city. E nem algo tripo da Kobiri. Não me liga porque eu ando piso com duas gostosas que parecem tweets. Acorda com garrafas na mesa. Não me toca, sou da realeza. Sabes que eu sou tua dor de cabeça. Dizem que eu tô a viver com pressa. Eu tô quieto, vivendo em life. Já aproveito a vida enquanto ela é inais. Tô tripado com pence e naik. Enquanto congelo, monego com a is. Faz um zoom em mim. 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 Kennedy, tenho bichos da Kennedy. Tô em circuito e tá mais da Kennedy. Eu perdi bichos e pinos da Kennedy. But, tô around, fuck. Tô com o Chiro Brown. Pergunta quem manda na town, fuck. Querem que eu faça bounce, fuck. Isto é questão de city. No juáguem com voz e barriga. Clemiu tua base na city. Fãs frustrados não falam no pra ver. Preferem me bifar na TV. Mas um dia eu respondo a esses niggas. Por enquanto eu ando busy. A tocar umas guitarras com Benjamim. Grafoso. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Faz um zoom em mim. Faz um zoom em mim. Faz um zoom em mim. Vamos de novo. Yeah, Kennedy. Tenho bichos da Kennedy. Tô em circuito e tá mais da Kennedy. Eu perdi bichos e pinos da Kennedy. Eu tô around, fuck. Eu que tô com o Bucci, um, fuck. Banana town, fuck. Querem que eu faça bounce, fuck. City. Tio Wagon com bose e body. Gets em mil duro, bata na city. Fãs frustrados não falam no pra ver. Preferem me bifar na TV. Mas um dia eu respondo a esses niggas. Por enquanto eu ando busy. Ah, yeah. Tô, faz um zoom em mim. Faz um zoom em mim. Pico, faz um zoom em mim. Eee, faz um zoom em mim. Yeah. Eee, faz um zoom em mim. Esse episódio foi o Márcio, porque é um momento por outro lado, com o Kiko Seriro, e até a próxima.